Olá pessoal, meu nome é Thales Falqueto Renan, eu sou gastroenterologista, me formei na Faculdade de Medicina de Campos e fiz minha residência em clínica médica na Universidade Federal do Espírito Santo e em gastroenterologia na Universidade Federal de São Paulo. Eu atuo principalmente no tratamento de doenças intestinais, e isso vai englobar tanto as doenças inflamatórias intestinais, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, quanto outras doenças que também acometem o intestino, como doença celíaca, síndrome do intestino irritável, diarreia crônica e constipação intestinal. Eu faço parte da equipe do Instituto de Medicina em Foco, e a gente é unido por um único ideal, que é acolher os pacientes sem nenhum tipo de julgamento. Eu convido você para conhecer o nosso Instituto.